Olá, meu nome é Mário Charro, eu sou professor nas Faculdades Metropolitanas Unidas, FBU, desde 1996 e na pós-graduação desde 1998. Durante todo esse tempo a gente tem desenvolvido algumas disciplinas que temos trabalhado, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Trabalho basicamente com musculação e condicionamento físico, trabalho com biomecânica e também com avaliação física. O Ailton também trabalha lá com a gente, professor Ailton. Eu sou Ailton Figueira Jr., companheiro do meu amigo professor Mário Charro, tanto na graduação como na pós-graduação. Eu comecei no FIM em 1997 e desde então na pós-graduação nós temos trabalhado com as áreas ligadas à fisiologia do exercício e também com conteúdos ligados às doenças crônicas. E uma coisa muito importante que acho que vale a pena compartilhar com vocês foi que na última semana nós recebemos a grata informação que como professores da graduação a educação física foi o curso melhor avaliado na cidade de São Paulo, dentre todas as faculdades particulares, pelo ranking da folha chamado de RUF. E isso nos traz uma alegria porque tanto a graduação que tem o melhor curso de educação física da cidade está associado ao maior curso de pós-graduação em educação física da cidade de São Paulo, que são os nossos cursos de pós-graduação em educação física da EFMU. Não só da cidade de São Paulo, mas do estado todo. No estado de São Paulo somos o maior curso na área da educação física, temos 28 cursos diferentes acontecendo e nós aproveitamos esse momento que estamos trazendo informação do RUF, que muito nos alegrou, e convidando vocês para que venham fazer parte desse time vencedor. Então, aguardamos vocês por aqui. E as instruções dos cursos de pós-graduação começam de imediato e a primeira aula é em março. Então, por favor, se organizem, venham conosco. São mais de 22 mil alunos que já passaram por todos os nossos cursos de pós-graduação desde 93, 95, na verdade, até o presente momento. Então, venham conosco e o ano que vem a gente tem uma novidade, né, Marcos? São os aproveitamentos de estudo. Você que já fez pós-graduação na EFMU e também em outra instituição, terá a possibilidade de aproveitar uma parte dos seus estudos em um novo curso aqui conosco. Então, acho que vai ser muito legal e importante ter vocês com a gente aqui. Não só batendo na condição das disciplinas, mas também em relação ao custo do curso, né? O valor financeiro também vai ter um...